E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o Efaculo, sou os Jogos. No vídeo de hoje eu vou trazer mais um vídeo de balada com o Gatoni, tá ligado? Final de semana aí. Puta que pariu, vamos chamar os contatos aí. Cara, que hoje tem balaardes. Balaardes, ah, mando não. Desce, desce. Parece ser nome de mina, né? Vamos chamar a Desce aí pra balaardes. Final de semana tá pegando o bagulho. Caralho, é homem, velho. Porra, porra, Luiz. Que porra é essa? Eu tenho homem na... Mamãe não. Mamãe na balada não rula, né? Yusuf é nome de russo. Você não tem nenhuma mina no celular, cara? Caralho, que vacilo, hein, meu? Bom, vamos lá pra balaardes, tá ligado? Mano, que... Mano, agora que o bagulho vai rular, tá ligado? Porque eu tô de férias, tá ligado? Férias, rulando. Tá ligado? Agora eu tenho um tempo aí pra fazer vídeos, tá ligado? Tem muitos vídeos aí, como vocês podem ver aí. Tem a nova série do... Do Saints Row. Vai ter séries também do Max Payne 3. Do... Do Play Truth, total, tá ligado? E aí nós... Tá, vamos lá. Pra balaardes e dogg de rã, tá ligado? Vem em mim, dog de rã. Porque 280 mulher anda louca. Sou de jogos arrebenta. Bora lá, que o bagulho tá louco. Fuck the boss. Wow. Frenético, frenético. Calma aí, táxi. É nóis. Travou, travou, travou. É nóis, vivão, vivão. Tomo chegando. Que bagulho. É nóis. Portando o kit aqui, bem de boa. Bora lá, bora lá. Puxa a porta aqui, é nice. E aí, véi. Firmou? Wow, 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 wow. Nice, 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 nice. O badia aqui já se mandou, né? Pra quem não viu o vídeo aí, vai tá na tela. Fazendo um rolê mega handle aí com a fatia. Vamos lá em cima, né? Tá ligado que hoje a gente vai comemorar no estilo VIP, bitch. Tá ligado? Deu champanha aqui. Amar champanha é nóis. Wow, aí. Nossa senhora. Só elite, né? Beleza. Vamos lá pra cima, pra baixo. Ok. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vencer, cara. Que agora o canal vai... Tá aqui, tem dominação de alta, garoto. Let's get this shit started. Wow, nice. É isso aí, baby! Vocês estão fãs? É isso aí! É isso aí! É isso aí! Ainda da senhora Atta. Bora lá. Nice. Vamos lá, velho. Eu tenho que ganhar essa porra. Eu não sei se eu tô fazendo certo ou não, Mas tá indo. Bora, 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 bora. Bora, bora. É! Chupa! Chupa, mano! Chupa, mano! Que essa... Loucaço, calma aí. Segura, segura, BOLPA. Segura, calma aí. Desculpa aí, ela. Desculpa aí. Tô muito emocionado, não sei o que eu tô com pereza. Mas vamos descer lá pra Pra ficar mais loucaço ainda, lá no bar lá em baixo Deixe cuidadosamente a escala de costas Segura cara, segura, levanta Daê, daê, perdeu? Fala aí velho, o take é nice Esse é o demônio hein Bora aí, bora aí, bora aí Bora aí velho Dançando que nem um ogro, tá ligado? Alô 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 Até aqui tem música BR Tá que pariu hein Vem menina, vem sem medo, que eu vou lhe ensinar É uma frase pra você colocar no Facebook né cara Pera aí, velho que o bagulho só tá começando velho Quando eu ainda vou sentir um burro da terra? Tá vivo Deixa eu beber uma bebida Caralho mano Por que eu quero gravar esse vídeo aqui eu vou ficar com essa música na cabeça velho Sempre quando eu ouço essa música no GTA 4 eu fico semanas cantando ela Não sei meu irmão É um diabo Pera aí velho Pera aí velho Pera aí velho Pera aí velho Pera aí que a gente tem todos os direitos aqui, tá ganhando champanhe 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 barco Uou, segura Eita, tá com a cabeça pra baixo É a vida, Luiz, é a vida Uou Uou Tony's a drug addict, he got problems Me? I just like to drink Here's a drink, sir I love me getting all of it Uou, thank you dude, I was so good I'm gonna be somebody Make it strong, ok? Sir, you drink I was so good A noice Que loucaça Agora vamo ver onde a gente vai parar aí né mano Tipo, quando cê tá liberto separando num lugar aí Nem sabe como chegou né A mesma coisa que acontece com o Luis aí No mundo virtual Vamo vê a onde que ele tá Nossa, velho Prendi no No meio da estátua aqui, mano Oh, loucaço, velho Vai ser difícil ele aqui, hein Calma, tenta, calma Oi, oi, oi Equilibra, opa, apoio Opa, opa, segura Oi Loucaço Nem com a aguinha Você fica vivao, né, mano? Aê, vivaço É nóis É, amanheceu o dia, né Agora Tempo de ir pra casa, tomar uma ducha E dormir, tá ligado? Bom, galera, espero que tenham gostado aí do vídeo Por favor, é, comentem Dê um joinha aí pro mano joinha Ficar feliz, tá ligado? E favoritem, beleza? Tá certo, falou! I'm sexy and I know it 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 It's sexy and you know it Put your hands up in the head